Bem-vindos a mais uma aula do Biologa no ComaBi e hoje nós vamos estudar átomos, os elementos químicos e a tabela periódica. Vamos lá? Os átomos. Os átomos são formados por partículas eletricamente neutras, os nêutrons, partículas positivas, os prótons, e partículas negativas, os elétrons. Então aqui eu tenho a representação de um átomo. Onde estão os prótons? São as bolinhas em vermelho, carga positiva, os nêutrons, círculos azuis, carga nula, e os elétrons, partículas negativas que ficam em volta dos prótons e dos nêutrons. Lembrando que os prótons e os nêutrons ficam numa região denominada núcleo e que os elétrons ficam na eletrosfera. Lembrando também que é no núcleo que está concentrada toda a massa do átomo. Então a massa representada pela letra A é o número de prótons mais o número de nêutrons. Legal! Como é que a gente vai diferenciar um átomo do outro? Diferenciamos um átomo do outro pelo número de prótons, das cargas positivas que ele possui. Valor que se denomina número atômico. Então toda vez que vocês escutarem a palavra número atômico, que vai ser representada pela letra Z, vocês vão pensar no número de cargas positivas que cada elemento químico tem o seu número exato respectivo. Tabela periódica. A tabela periódica é dividida em 18 colunas e 7 linhas. As linhas representam os períodos. Então nós temos 7 períodos. E as colunas representam as famílias. Cada elemento químico que está dentro de um quadradinho, cada tabela que vocês forem consultar tem a sua legenda. No caso desta que está aqui, nós temos em cima do símbolo o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, representado pela letra Z. E embaixo do símbolo nós temos o nome. Tem tabela que vai trazer a massa, tem tabela que vai trazer a distribuição eletrônica, enfim. Ok? Também temos os elementos de transição, que são representados pela letra B. Então vocês estão vendo aí, circulado de vermelho, 3B, 4B, 5B. E nós temos os elementos representativos da coluna 1, 2, 13 e 18, que são esses elementos representativos que a gente vai estudar. As famílias. Quais são as famílias dos elementos representativos? Então a gente vai ver que coluna que está, o nome dela e os elementos que ela possui. Então as colunas dos elementos representativos, 1, 2, 13 e 18. Os nomes das famílias. Como são os elementos representativos? A gente fala que o apelido é a letrinha A. Então coluna 1, 1A, 2, 2A, 13, 3A, 4A. E os símbolos químicos. Então vocês consultando a tabela, vão memorizar os elementos que cada família possui. Você pode memorizar ou você pode ter a tabela para consultar. Então vamos lá. Elementos da família 1A, que são os alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio. Repete. Lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio. 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bar e rádio. Alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bar e rádio. Família do boro. Boro, alumínio. Galho, índio, talho. Família do carbono. Carbono, silício. Germânio, estanho e chumbo. Família do nitrogênio. Nitrogênio, fósforo. Arsenio, antimônio, bismuto. Calcogênios. Oxigênio, enxofre. Selênio, telúrio, polônio. Halogênios. Fluor, cloro. Bromiodo, astato. Gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Então faz uma sonoridade que você vai acabar memorizando. E é isso aí, pessoal. Agora é hora de testar os seus conhecimentos. Com as suas anotações e as informações deste vídeo, vocês vão responder às questões sobre esses temas. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima aula. Valeu! Tchau! 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 Tchau!